Vamos às informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Nadia, boa tarde. Boa tarde. Já deu uma mudada, né? Uma esfriada, o tempo mais fechado. É, agora tá gostoso, né? O sol voltou aparecendo, mas a temperatura não deve subir muito, pelo menos aí na tarde desta quarta-feira. Nos próximos dias esquenta um pouquinho mais, mas também tem a previsão para o retorno da chuva. Inclusive, no final de semana, a previsão é de tempo um pouco mais fechado aí com pancadas de chuva. Nas últimas imagens de satélite, tempo aberto na maior parte do país, hoje a previsão é de chuva mais intensa só entre a região norte e o estado de Mato Grosso. Ainda deve chover fraco também aqui na faixa leste e do sudeste e também aqui entre o estado do Maranhão e o Ceará. No restante do Brasil, tempo seco e hoje temperaturas um pouco mais amenas no centro-sul, com máxima de 25 aqui em São Paulo, 22 em Porto Alegre. No restante do Brasil, faz bastante calor.